O Primeiro-Ministro de Cabo Verde esteve em Santa Cruz para se inteirar das obras em curso de barragem de Figueira. Esta obra terá um grande impacto em toda a bacia hidrográfica da zona e beneficia cerca de 480 agricultores da região. A barragem de Figueira Gorda vai armazenar cerca de 1 milhão e 800 mil metros cúbicos de água, quase três vezes a barragem de Poilão e vai ter um grande impacto em toda esta bacia hidrográfica. José Maria Neves aproveitou para falar à população e responder aos seus anseios. Os habitantes da região pedem ao Governo indemnizações pelos terrenos que serão alagados pela construção da barragem. O Primeiro-Ministro tranquiliza os moradores desta área e garante que todos serão compensados. Bem-aventuradas as pessoas de boa-aventura, porque vão ter uma grande barragem, uma grande infraestrutura. E o que nós estamos a fazer é, depois, indemnizar as pessoas que vão perder as suas terras, os seus cultivos, com a construção da barragem e também construir habitação para as pessoas que vão ficar sem casa e as casas vão ficar submersas com a barragem. E, portanto, aqui não há nenhum problema, estamos a fazer as negociações, as casas vão ser construídas rapidamente e as pessoas serão devidamente compensadas pelas eventuais perdas, mas os ganhos são, de longe, superiores. A inauguração da barragem da Figueira Gorda está prevista para este ano e a sua albufeira será quatro vezes maior do que a barragem do Poilão. José Maria Neves esteve também na propriedade Justino Lopes, uma cooperativa agrícola que muito irá beneficiar com a nova barragem. Esta propriedade com 60 hectares esteve desativada, mas voltou a produzir e tem, neste momento, perto de 80 agricultores associados.